Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Isaías e bora para o vídeo de hoje. Como eu já tenho anunciado nas minhas redes sociais, no Instagram, por favor peço que você me siga que está rolando um projeto, como eu falei, um projeto aqui relacionado à alimentação saudável, então eu vou deixar o meu Instagram passando aqui para você acompanhar lá, beleza? O vídeo de hoje é bem bacana. Eu quero apresentar a vocês o fisiculturismo. Como é que vai ser isso? Eu vou apresentar nisso as categorias. Vou começar pelas femininas e terminar pelas masculinas. Detalhe, eu vou só apresentar as categorias para você se inteirar do que é as categorias, do que é o fisiculturismo. Se esse vídeo é bacana, a galera gostar, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado, explicando a história do fisiculturismo, até mesmo como é que funciona, pose, o que o pessoal faz, mas enfim, queria apresentar isso a vocês hoje, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Galera, é o seguinte, eu vou começar, como eu falei, pelas categorias femininas. A primeira delas é a categoria do biquíni. A categoria do biquíni, por incrível que pareça, é a mais light, assim, do ponto de vista popular. Por quê? Ainda se tem algum preconceito no Brasil, eu acho que talvez em qualquer lugar do mundo, que as pessoas que praticam o fisiculturismo, que são atletas, são vistas com maus olhos, que ficam muito musculosos, os cortes da musculatura entre um músculo e outro, enfim, ficam muito aparentes. E a categoria biquíni é, vamos dizer assim, é a forma mais light do fisiculturismo na parte feminina. As mulheres têm uma proporção entre ombro, cintura e quadril. E detalhe, nada muito exagerado, porque o que se procura é como se fosse um físico de praia, só que mais moldado nos padrões, é um dos estéticos para o bodybuilding, o fisiculturismo, entendeu? E por incrível que pareça também, galera, o fisiculturismo, apesar de ser um esporte em ascensão no Brasil, temos um atleta, que eu vou deixar a Mariela como exemplo, aqui de lado. Temos um atleta que ganhou o Mister Olímpico, que é o maior campeonato do mundo do fisiculturismo, beleza? Então, vou mostrar essas categorias e vocês vão analisando aí qual categoria me encaixaria se eu fosse atleta, beleza? Então vamos para a área seguinte. A seguinte categoria, a wellness, a próxima categoria. Vamos dizer assim que a wellness é uma categoria do fisiculturismo, da parte feminina, mais forte, umas mulheres com mais músculos, só que também não tão exagerada. Se você comparar uma biquíni com a wellness, você vai ver que a linha que se segue, a linha de padrão de proporção entre ombros, costas, cintura e quadril é a mesma. Porém, com um pouco mais de volume muscular. O que seria mais volume muscular? Um pouco maior. Certo? Então, não são tão, não são muito músculos aparentes ali. Então, a mulher tem que trabalhar bastante para chegar ao volume muscular ali, bem mais protuberante, vamos dizer assim. Mas que é bacana, são categorias que inserem o público feminino no mundo do fisiculturismo. Certo? Eu vou deixar uma imagem aqui ilustrando o tipo de padrão físico que seria uma wellness. Certo? E esses bichos hoje estão com tudo. Voltando para o vídeo. Vou deixar uma imagem passando aqui para vocês terem o padrão de como seria um físico wellness. Beleza? Vamos para a próxima categoria. A próxima categoria que eu quero apresentar aqui, da parte feminina do fisiculturismo, é a fígula. Elas, particularmente, buscam um físico, uma linha de físico em V. Vocês vão ver uma imagem que eu vou deixar ilustrando, que é a pose em que a mulher que fica de frente, dá a impressão que ela é em V. Cochas mais aparentes, ombros mais largos, pernas um pouco mais, o quadril, a cintura também bem amarrada, bem fininha, só que o quadril um pouco mais estreito. Entendeu? Então, ela procura buscar esse físico em V. Beleza? Vamos para a próxima categoria. A próxima categoria é uma categoria, o homens fisic, que vamos dizer assim, é a categoria que exige mais da mulher ainda. Por quê? Ela basicamente tem que fazer tudo dobrado. Por quê? Além da limitação física, pelo termo fisiológico, vamos dizer assim, porque nós homens, para ganhar massa muscular, temos essa vantagem por natureza, porque o hormônio da testosterona, que é um dos responsáveis por processar a proteína, que consequentemente gera mais músculos, é mais abundante nos homens. Mas, nas mulheres, já é um pouco menor. Então, a mulher trabalha dobrado para construir a quantidade de músculos que o homens fisic, a categoria homens fisic, precisa. Beleza? Então, vou deixar uma imagem ilustrativa aqui, certo? A homens fisic, ela precisa também de uma cintura amarrada, só que muito, mas muita muscularidade. Os feixes musculares, os ventres musculares, entre um e outro, são mais aparentes. A pele bem mais colada no corpo. A definição, as fibras musculares aparecem mais. Essa categoria não é uma categoria que as pessoas costumam ver. A gente não tem esse costume de ver pessoas assim, mas que é uma categoria bastante bacana. E a mulher que se propõe a entrar no fisiculturismo para seguir essa categoria, é uma mulher que tem gala, porque chegar ao padrão que essas mulheres chegam nessa categoria, é muito difícil, muito complicado. Está aí, deixa o... Vamos dizer assim, minha salva de palmas. Para essas mulheres. Beleza? Já indo agora para a parte masculina, vemos que temos também três categorias para a parte masculina, com a variação em uma, que é a outra que eu vou explicar, certo? Então, a primeira que a gente já deve ter visto aí, a galerinha mais jovem, o pessoal mais adolescente, praticando poses. É a mens física. Essa categoria, para os jurados, eles buscam o quê? Um físico em V também. Não que o treino de pernas seja desvalorizado. Pelo contrário, esses atletas enfatizam também os grupos inferiores musculares. Porém, com uma variação diferente para que o peso, e também a massa muscular, sejam mais divididos para os membros superiores, justamente pela busca do físico na linha V. Os jurados buscam o quê nessa categoria? Ombro mais largos, também uma caixa torácica, um peitoral um pouco grande, costas bem aparentes, certo? Então, tem um detalhe aqui, isso tem que ser proporcional, de modo que o ombro também não fique tão pequeno em relação ao peito, que as costas saiam um pouco, que o braço, em relação ao ombro, o bíceps e o tríceps não fiquem tão grandes a ponto de destacar mais do que o ombro. Enfim, é uma coisa estética, que o jurado busca como se fosse um menino bem bonito, com um físico bastante musculoso, sendo que um físico de praia, surfista, né? Enfim, vamos para a próxima categoria. Essa categoria que eu vou falar agora, que se chama Class Physique, os físicos clássicos, foi inserida recentemente. Eu vou deixar aqui a imagem do último Mr. Olimpia da categoria. Como vocês podem ver, as poses e até mesmo o visual da pessoa busca uma coisa bem, vamos dizer assim, vintage, retro. Por quê? Essa categoria foi inserida com o propósito de trazer físicos antigos, como o de Arnold Schwarzenegger, que eu vou deixar a foto aqui também, Lee Hennig, Frank Columbo, enfim, e vários outros atletas da velha barra. Vou deixar a imagem de alguns aqui, para vocês entenderem o porquê dessa categoria ter sido inserida para ter esse resgate da cultura antiga do fisiculturismo. Essa categoria busca também a linha de físico muito interessante. Por quê? Eles buscam que o físico do atleta seja um X. Certo? Por que o X? Eles pretendem que o atleta chegue com ombros largos, costas aparentes, cintura bem amarrada, bem fininha. Por isso que vocês vão ver nas competições, os atletas fazendo uma pose que como eles puxam o arco e contraem a barriga para dentro, para que a cintura aparente seja mais fina ainda. Beleza? E, por fim, para chegar a esse shape, que chamam shape em X, os quadríceps, os membros inferiores, bem protuberantes, do que dê destaque para que as pernas façam esse desenho lateral, que aparente com o físico em X. Eu vou deixar a foto novamente do misterônimo da categoria e vou traçar o X, posicionando para que vocês percebam como é que funciona essa categoria. Beleza? Agora vamos para o terceiro e último. Essa terceira e última se chama bodybuilding, como o próprio nome diz, fisiculturismo, mas é uma categoria que, vamos dizer assim, tem suas variações de peso, mas, por enquanto, na parte amadora, como todas as outras categorias. Todas as categorias são bom ponto a se ressaltar. Como eu falei nas categorias, nessas categorias, na parte amadora, eles têm que ter um padrão, que seria de altura e peso. Algumas categorias nesse padrão, outras só de altura, outras só de peso. Na categoria bodybuilding que eu vou falar agora, ela tem uma seguinte variação, que foi feita um pouco tempo atrás, na década de 90, porque a gente estava vendo que eu tinha atletas com baixa estatura, ou seja, um pouquinho baixinhos, que não conseguiam competir com caras um pouco mais altos e com mais peso. Então, se foi criada uma categoria bodybuilding, 212 libras, que convertidos em quilos, está ali na faixa dos 96, 97 quilos. Eu vou deixar uma foto de um atleta 212, que a gente popularmente chama assim 212, passa naquilo lá. Por sinal, essa atleta que eu vou deixar passando se chama Eduardo Correio. Atualmente, ele é um dos maiores representantes do fisiculturismo brasileiro. Beleza? Então, vamos para a bodybuilding. A bodybuilding open, que é, vamos dizer assim, a segunda variação da categoria, que já como eu falei, é a 212, temos a bodybuilding open. Essa categoria busca, simplesmente, um cara grande, bastante musculoso, também, que preze uma linha de físico harmônica, que os músculos conversam entre si. Quando eu digo assim, conversam entre si, que um músculo não aparente ser maior que o outro, mas que seja harmônico a posição que o cara está se colocando ali, que cada músculo seja bem encaixado e que eles sejam simétricos, ou seja, um lado, o peso todo. Não que as outras categorias também não busquem isso, mas que, como essa busca bastante esse enfoque do atleta ser bastante musculoso, alto e forte, tem essa preocupação, porque, às vezes, de tanto ele treinar muito forte para ganhar peso, algumas dos exercícios proporcionam uma simetria. Então, às vezes, um bíceps parece ser diferente do outro, até um lado do peito ser diferente do outro, mas, enfim. Vou deixar a foto do Ronny Cogler, que foi o, na minha opinião, foi o maior fisiculturista de todos os tempos, inclusive na parte da força que ele tinha nos treinos e em conta seus títulos. Enfim, galera, quis apresentar esse conteúdo, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, eu vou dar uns cortezinhos, uns cortes para que vocês tenham uma interação melhor com o vídeo. Beleza? Então, galera, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, por favor, o que você achou do conteúdo, porque eu realmente preciso desse feedback de vocês para saber se vocês estão gostando do tipo de conteúdo que está aparecendo aqui no canal. Beleza? Então, galera, valeu, aquele forte abraço, fui!